Olá, amigos de São Gonçalo. Assim como várias cidades do Brasil, vocês também estão tendo o segundo turno nessas eleições para prefeito. De um lado, o candidato Capitão Nelson, pelo Avante, e por outro lado, o candidato Dimas Gadelha, do PT. Dimas vem fazendo promessas na sua campanha de transformar a cidade de São Gonçalo na cidade de Maricá, prometendo programas e políticas públicas que acontecem naquela cidade, como, por exemplo, o Cartão Bumbuca, a passagem de ônibus gratuita e o programa Jovem Que Forma, que paga a mensalidade dos estudantes em universidades particulares. Vamos aos fatos. Maricá é uma cidade com uma população de cerca de 160 mil habitantes, com um orçamento de 3,2 bilhões de reais, sendo que desse valor, 2 bilhões são recebidos por royalties de petróleo, um orçamento que é proveniente da extração de petróleo na cidade de Maricá, que é a maior cidade produtora de petróleo no Brasil em dias atuais. São Gonçalo é a segunda maior cidade do Estado, com a população beirando 1,1 milhão e 100 mil habitantes, com um orçamento de 1,4 bilhão de reais. Vamos considerar que, no orçamento, cerca de metade desse valor é usado para o pagamento da folha de pessoal e que há os carimbos constitucionais dos valores, onde 25% do orçamento é destinado para a área de educação e 12% para a área de saúde. Vamos lá. O candidato Dimas Gadelha propõe criar uma moeda social nos moldes do cartão mumbuca, que acontece em Maricá. Em Maricá, são pagos 130 reais a cada membro da família. Se formos levar isso para uma composição familiar, onde a família é composta por marido, esposo e duas crianças, que é a composição familiar média da população brasileira, se daria o valor de 520 reais. A promessa de Dimas Gadelha, segundo entrevista dada pelo mesmo no Jornal Extra, é que 20 mil gonsalenses recebam o cartão mumbuca. Caso o valor seja de 130 reais, assim como é pago em Maricá, o custo mensal para a Prefeitura de São Gonçalo está em 2,6 milhão de reais. Considerando que a Prefeitura de Maricá faz o pagamento de um abono natalino no benefício social, significa que o custo anual dessa moeda social na cidade de São Gonçalo seria de 33,8 milhão de reais. Próximo ponto, o candidato Dimas Gadelha, na mesma entrevista, promete criar linhas de ônibus gratuitas na cidade de São Gonçalo. Na cidade de Maricá, essas linhas atendem todos os bairros da cidade. Em São Gonçalo, Dimas propõe atender cinco bairros. Monjolos, Alcântara, Santo Isabel, Rio do Ouro e Neves. Segundo dados do IBGE, a população desses cinco bairros somados está em cerca de 60 mil habitantes. Caso cada pessoa decida pegar o ônibus, uma vez para ir para o local que deseja ir, e no outro para voltar, considerando que a passagem na cidade de São Gonçalo está em 4 reais, o custo diário é de quase meio milhão de reais, o custo semanal está em quase 2 milhões e... acima de 2 milhões e meio, o custo mensal está em quase... em mais de 11 milhões de reais, e o custo anual está acima de 137 milhões de reais. O último programa que o candidato Dimas disse na sua entrevista é o Programa Jovem que forma, onde a Prefeitura faz o pagamento da mensalidade desse estudante em uma universidade particular. Considerando que Dimas Gadelha promete fazer que 5 mil estudantes sejam beneficiados com o programa e que o valor médio de uma mensalidade em uma academia particular é de mil reais, o custo anual está em 5 milhões de reais e o custo anual de 60 milhões de reais. A pergunta que fica é a seguinte. Candidato Dimas Gadelha, considerando que o orçamento de São Gonçalo está em mais de 80% comprometido com folha de pessoal e custeio da saúde e da educação, como que o senhor vai adotar essas propostas com um orçamento tão comprometido pela irresponsabilidade fiscal, eu só posso chamá-lo em vez de Dimas de Dilmas, porque o seu compromisso com o saneamento das contas públicas e com a responsabilidade fiscal simplesmente não existe.